Essa história aconteceu muito tempo atrás, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, multiplicando também a maldade de seus corações. Deus se entristeceu muito com isso e disse, destruirei da face da terra, por isso Deus disse a ele, o fim de todos é chegado, porque a terra está cheia da violência dos homens. Faça uma arca de madeira, da maneira que eu te disser, que enviarei sobre a terra o dilúvio para destruir-la. Para salvar sua família e os animais. Deus mandou Noé uma arca construir. Deus mandou Noé uma arca construir. Para salvar sua família e os animais. Deus mandou Noé uma arca construir. Chuva, chuva virá sobre a terra, mas Noé e os animais, Deus que salvar. Chuva, chuva virá sobre a terra, mas Noé e os animais, Deus que salvar. Noé obedecendo começou logo a fazer. Uma arca pra salvar sua família e os animais. Oh, como foi bom Noé obedecer. Noé obedecendo começou logo a fazer. Uma arca pra salvar sua família e os animais. Um e dois foram chegando Macho e fêmea para entrar Como Deus mandou fazer Como Deus mandou Como Deus mandou Como Deus mandou Como Deus mandou A tartaruga então chegou Mas que surpresa, que horror Tinha fila para entrar Tinha fila para entrar Tinha fila para entrar Fila para entrar Pá, pu pá, puh pá, quá, quá Quá entrou O leão rúzio entrou E o canguru pulando entrou Na arca de Noé E o canguru pulando entrou Na arca de Noé Ha, 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 aiena entrou Mu, 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 o boi entrou E o burubu voando entrou Na arca de Noé E o burubu voando entrou Na arca de Noé Enfim a tartaruga entrou A porta logo Deus fechou Ninguém podia mais entrar Na arca de Noé A porta Deus fechou Depois que a chuva parou Os animais saíram da arca E o passarinho saiu fazendo assim Depois que a chuva parou Os animais saíram da arca E o cachorrinho saiu fazendo assim Depois que a chuva parou Os animais saíram da arca E o gatinho saiu fazendo assim Depois que a chuva parou Os animais saíram da arca E a galinha saiu fazendo assim Depois que a chuva parou Os animais saíram da arca E o patinho saiu fazendo assim Depois que a chuva parou Depois que a chuva parou Os animais saíram da arca E o leão saiu fazendo assim Depois que a chuva parou